E aí meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar reaproveitando aquelas sacolas que vem com as compras lá do mercado que todo mundo tem um monte em casa e não sabe o que fazer então eu fiz um item decorativo que dá pra você estar reproduzindo aí na sua casa pra não estar jogando essas sacolinhas no lixo Bora acompanhar o passo a passo? Pra essa ideia você vai precisar de algumas sacolas plásticas de preferência você vai unir assim de 3 em 3 no mesmo tamanho aí começa aqui pelo fundo da sacola, enrola um pouquinho e vem com a fita crepe aqui pra poder unir as 3 sacolas se você não tiver a fita crepe dá pra você usar aqui um durex que também dá a mesma coisa aí você pode segurar assim com a fita adesiva na mesa pra poder fazer uma trança mas aqui como a mesa de madeira tá soltando mas se você estiver fazendo aí uma mesa plástica a fita adesiva segura melhor o que você vai fazer aqui é uma trança com essas 3 sacolas como a sacola é mais firme você consegue fazer sem ela tá presa na mesa da mesma forma que eu tô fazendo aqui aí aqui embaixo quando finalizar vem passa a fita crepe novamente pra segurar aqui e você recorta a sobra aí aqui vou fazer outra trança da mesma forma e como vocês perceberam eu vou pegando sempre as sacolas que são o mesmo tamanho porque aí facilita aqui pra você saber o tamanho aí da sua trança vai depender a altura que você quer o seu cesto porque vamos fazer aqui um cesto como se fosse um cesto organizador aqui eu já tenho várias tranças acho que com essa quantidade aqui eu vou conseguir revestir e agora pra fazer a base eu vou usar essa embalagem de água sanitária então começo aqui retirando o rótulo e vou recortar isso aqui vai depender muito do tamanho do cesto que você quer se você quiser um cesto maior você pode tá pegando um vaso maior ou você pode tá usando um baldinho de tinta o que você tiver aí na sua casa pra poder fazer essa base o meu eu vou fazer aqui com essa embalagem mesmo aí recortei com estilete e vim fazendo aqui o acabamento com a tesoura pra ficar na mesma altura agora o que vamos fazer aqui é revestir então essa parte que a gente passou aqui tá crepe aí você vai pegar aqui vai passar a cola quente vai dobrar assim pra dentro vai passar a cola quente também aqui na embalagem e vai vir apertando aqui as sacolas e deixar aqui no fundo essa parte que tá passando aqui é porque a altura da minha embalagem ficou menor do que o tamanho das tranças que eu fiz mas não tem problema que depois a gente vai fazer esse acabamento mas sempre você já analisa qual vai ser a sua base pra você saber o tamanho das sacolas que você vai tá usando aí aqui eu vou completar essa parte aqui e é só fazendo esse mesmo processo olhando assim pensa que fica muito grosso e não dá pra dobrar mas a sacola ela é bem molinha então tem como você fazer isso aqui bem normalmente agora que já preencheu essa parte aqui do fundo eu venho passando aqui a cola quente e dobrando um pouco aqui não vai precisar colar completo porque essa sobra eu vou vir recortando assim com a tesoura então é como eu falei com vocês essa sobra vai depender mesmo da altura do vaso aí eu venho aqui com a tesoura e vou recortando essa parte que sobrou eu achei até que com estilete foi mais rápido pra poder fazer isso aí venho aqui passo a cola quente dou uma pressionada aqui pra segurar essas pontas no fundo da embalagem e aqui não fica muito grosso não então só é você apertar um pouquinho assim e aí já vai segurar essa parte das tranças aqui no fundo aí agora eu vou usar um EVA pra poder fazer esse fundo aqui pra fazer o acabamento aí eu passo a cola quente que você pode estar usando também cola de silicone que dá certo aí dou uma pressionada aqui venho novamente aqui com a cola pra segurar melhor aqui nas bordas e aí eu vou olhando a posição você pode medir e recortar o círculo antes mas eu acho que dessa forma aqui fica melhor porque as tranças elas são irregulares tem umas sacolas que são mais grossas que outras então não ficou aqui todos na mesma direção então dessa forma aqui não corre o risco de você cortar e ficar fora do tamanho aí agora que eu colei eu venho aqui recorto o excesso e deixo aqui o fundo já revestido mas a gente não vai ver dessa forma porque eu vou fazer o acabamento aqui embaixo depois aí aqui essa parte interna que é onde tá mostrando a fita que a gente passou a fita crepe eu vou revestir também e eu tô usando também aqui o EVA eu tô colocando o EVA nessa cor mas depois eu vou pintar então não vai ficar mostrando eu recortei aqui na largura que dava pra cobrir essa parte e poder fazer esse acabamento aqui interno também pra não ficar mostrando aí aqui em cima pra fazer o acabamento eu vou pegar as sacolas e vou fazer aqui esse trançado em cima já colocando assim nessa posição pra ficar pra cima mesmo pra fazer esse acabamento aqui como a sacola não era tão grande então eu vou usar duas aqui eu vou precisar fazer uma emenda mas é só você colar aqui essa parte da fita crepe e aí você vem com a outra e coloca aqui por cima que não vai ficar mostrando essa emenda depois quando a gente finalizar só é ir recortando assim esses excessos que não dá pra mostrar aqui mesmo desse lado tem uma emenda e não fica muito alta aí agora que a gente já fez essa parte eu vou fazer o acabamento também aqui embaixo pra não ficar mostrando essa parte do EVA sem o acabamento então eu venho também com essa trança e vou colocando nessa posição aqui só pra ficar com o acabamento mais bonito aí venho essa aqui também eu precisei fazer a emenda e aí eu olhei a posição pra as emendas ficarem sempre do mesmo lado e não ficar mostrando depois aí venho aqui recorto o excesso e junto aí eu fiz aqui mais essas duas que aqui vai servir como alça agora vamos pra parte da pintura eu tô usando aqui uma cor marfim e eu tô usando tinta acrílica tinta normal mesmo dá pra você testar aí outras tintas eu não fiz o teste com tinta de tecido não sei se segura bem no plástico mas você pode fazer o teste antes pega uma tinta que você tem aí na sua casa passa no plástico deixa secar e depois você olha se solta nessa aqui ela não soltou porque eu fiz o teste antes então por isso que eu tô usando aqui essa tinta aí vou pintar aqui por completo e aqui vocês estão vendo que tá ficando essas marcas porque as sacolas tinha a parte lá né a propaganda o nome do mercado e tal mas aqui a gente vai cobrir eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente vai fazer pra isso aqui não ficar visível se eu tivesse pintando já com a cor escura já iria cobrir por completo essa aqui que não tem os nomes então aqui só pintando mesmo com essa cor já daria certo mas como tem várias propagandas ali eu vou usar essa cor aqui que é um marrom e aí ele é mais escuro e é só pra ir queimando assim nessas partes aqui é um verniz e ele é esse tom mesmo assim pra dar um aspecto de madeira então a intenção aqui é manchar um pouco o marfim então eu venho misturando aqui as duas cores e vou fazendo aqui dando essas pinceladas você pode tá fazendo isso também com essas esponjas de lavar prato eu deixei secar um tempo e agora eu vou colar aqui as alças quando seca a cor já fica um pouco mais escura mesmo porque esse marrom ele tem um certo brilho então fica aparecendo como se fosse uma madeira envelhecida então a ideia realmente era essa aqui aí aqui agora pra prender as alças você vai ter que apertar um pouco mesmo segurar pra poder segurar porque a trança ela é mais grossinha então tem que dar uma pressionada aí eu fiz o acabamento aqui com esses ilhóis e eu coloquei aqui uma plantinha dentro só pra vocês verem como é que fica aqui esse cesto na decoração então é uma ideia que dá pra você tá colocando em uma mesa que seja de madeira que vai ficar em um estilo mais rústico então dá pra você tá reaproveitando essas sacolas que você tem aí na sua casa e usando assim na decoração eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia que reproduzam aí na casa de vocês o meio ambiente e agradece quando a gente não descarta esses materiais no lixo deixa aqui o seu joinha ativa o sininho de notificação e a gente se encontra no próximo vídeo beijos 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 Tchau.